Tio, tá falindo, cacacá, cacá, aliás, pois é, é, porque eu falei que comprei 4 canetas azul pra vender aqui pro dia da prova do Enem e ninguém tinha comprado nenhuma, nenhuma. Eu fiz um vídeo falando isso daí, mas depois do vídeo postado eu ainda vendi uma caneta aí alguém falou que eu tô falindo, que eu não tinha conseguido vender nenhuma caneta até na postagem do vídeo, porque eu esperava arrebentar de tanto vender caneta, por isso eu comprei 4 canetas, agora, se eu tô falindo, não sei, se eu fali, falinho, se eu fali, é, eu fali, não sei, não sei.